Olá, muito bom dia! Hoje é dia 1º de fevereiro de 2024, quinta-feira. Vamos ao nosso Evangelho. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, toca nossas mentes e corações, fazer com que cada um de nós entenda que a salvação está nos servir, está na fé que nós temos. É isso que vai nos levar em direção à vitória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os incustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. E a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. E levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face. Todos os que vos odeiam, nos odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pegue a sua liturgia diária. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 6, versículos 7 ao 13. Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, Quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudia a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. Nós vemos aqui a atuação de Deus. Por quê? Porque Deus decidiu atuar em nosso mundo através do nosso serviço, através de nós homens. Claro que Jesus poderia ter ido sozinho fazendo a obra de Deus. Mas Ele decidiu se valer de homens comuns como nós. Homens que estavam com Ele. Então se nós estamos com Deus, Deus também vai nos enviar as nossas famílias, as pessoas que nós amamos. Há pessoas até estranhas, estrangeiras, pessoas que nós não conhecemos. Para quê? Para falar dEle. Para dar testemunho dEle. Com as nossas vidas, mostrando o nosso exemplo. É assim que Deus age. Deus quer que os seus filhos participem da sua obra. É uma escolha de Deus, é um mistério. Nós não sabemos porquê. Mas nós vemos isso. O que Jesus fez naquela época, Ele continua a fazer agora, nos enviando. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe um like. Dizendo que esse vídeo é bom. Dê um gostei, aperte na mãozinha do gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E se você ainda não se inscreveu no canal, e a gente vê aqui que muita gente assiste o Evangelho do Dia, mas não é inscrito aqui no canal. Inscreva-se no canal. Faça parte dessa comunidade que é este canal. Que é um canal de oração, um canal da Palavra de Deus para a gente ouvir, compartilhar, para a gente estudar. Um forte abraço. Amém.